Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vianday, sexta-feira hoje, último dia da semana. A vontade era de ter feito 500 reais essa semana, né? 400 e mais 100 hoje. Mas mal cheguei a metade disso. Aos poucos vou me organizando, vamos ver. Semana que vem eu já melhoro esse resultado. Último dia da semana, vou passar no posto de gasolina ali, colocar 30 reais de gasolina, até o dinheiro da gasolina. Eu errei os cálculos e estou com o dinheiro no limite. Vai dar uns 50 reais para encher o tanque, eu tenho 50 reais. Então eu não vou poder pedir para encher o tanque. Vou botar a gasolina, calibrar o pneu. A gente começa o dia com a nossa primeira chamada. Só botei só 30 reais de gasolina, 5 litros. 2,5. 100 quilômetros deve dar para rodar. Eu duvido que eu vou rodar 100 quilômetros agora de manhã. E agora, vamos começar o dia. Opa! Fui calibrar o pneu e o pneu traseiro estava cheio demais. Então ontem eu calibrei o pneu em casa, com a minha bomba lá, o meu medidor. E realmente ele tinha passado um pouquinho da marquinha. E é que agora eu tirava com mais de 27 libras, sendo que o recomendado é 25 libras. E ontem eu estava estranhando que a moto estava batendo nos buracos pequenos, que já tinha resolvido bem essa parte. Nossa primeira chamada do dia, já chegou. Muito bem. Nossa primeira corrida do dia é pegar o Lucas, nesta sexta-feira, 6 da manhã, 6 e 10 da manhã. Ele mandou aqui, por favor, não cancele a corrida. Será que outros pilotos estavam cancelando a corrida? Eu nunca cancelo a corrida, né? Estou seguindo aqui o aplicativo. Vou chamar de Quase 100, para não ficar falando o nome do aplicativo e da margem a problema. E eu estou pegando todas as corridas que a Quase 100 me recomenda. E apesar de vir algumas corridas realmente pagando pouco, outras estão pagando um valor normal ou bom, né? Não sei o quanto que o pessoal acha que é um valor bom. Mas a última vez que eu fiz as contas, estava dando R$ 2,00 por quilômetro rodado. Da única vez que eu fiz as contas. Prefeitura de Uberlândia, parte de trás da prefeitura. Nascer do sol aqui em Uberlândia. Daqui a pouco o sol está aparecendo ali, ó. R$ 3,00, R$ 3,00, R$ 9,00. O que você acha na sua esquerda? Lucas, estou. Tem touca descartável, se quiser. Hã? Tem touca descartável, se quiser. Isto, pode subir. A moto é alta, se precisar segurar em mim, pode segurar. Primeira corrida do dia, pessoal. É no shopping? É entrando aqui? Ah, tá. Pode ser nessa primeira entrada aqui, não é? Tá. Ok. Certinho, obrigado. Bom trabalho. Muito bem pessoal, primeira corrida do dia. Obrigado a quem assistiu este vídeo até aqui. Parece que está tendo umas reformas aqui no shopping. E eu quero sair logo do estacionamento, antes que corra o risco de acabar o prazo aqui, né? de tolerância. Com o livro Uberlândia, graduação e pós-grado, obrigada. Vou te ser. Hã? 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 A próxima corrida foi só o tempo de beber a água aqui. Já fizemos a nossa primeira corrida E vamos para a nossa segunda corrida do dia Deixa eu virar a gasolina pra baixo Se acabar Acaba dentro da reserva ainda Tinha esquecido A torneirinha da gasolina Virada pra reserva Voltei pro lado certo Agora E a previsão hoje era de sol Mas está nublado e friozinho Olha só quem diria Se bem que eu estou andando de moto Não está friozinho Parado não Novo fórum de Uberlândia Vamos passar em frente E o Ministério Público Ministério Público E aqui o novo fórum Parece que é no bairro de Tibeli Está escrito no capacete aqui atrás Essa moto é um pouco alta Isto Beleza É TDM225 Sabe a XT225 da Yamaha? Sei Que já saiu de linha É a mesma moto Só que eles fizeram uma suspensão mais curta E... E... Fala naked Fala naked Isso Com cinco marchas Farol fraco Para economizar Bem retro É Aí o... Quando eu... Finalmente começaram a lançar a moto Com seis marchas E farol decente Eu não tinha dinheiro para trocar Belezinha Belezinha Se French Está ficando É E Isto I São Estão Estou Estou É, ainda bem que a rua é asfaltada, não tem buraco É, só a marca dos caminhão Cara, eu faço estragé de moto todo dia Minha moto estragou a transficina, cara Aí é só Uber mesmo Entendi É complicado estragé de moto É, isso aqui é bem... Se a gente for cobrar da moto performance Estraga rapidinho aqui Porque de vez em quando Pegam as panelonas, a suspensão bate no final Tá interrompido ali, por que o caminhão tá dando seta? Bom, mas serviu pra mim Oi? Não entendi Tinha visto o radar não? Oi? Tinha visto o radar? Não, tinha visto não Não, mas tá do 60 Eu vi, eu vi aqui Quando eu vi, eu olhei a velocidade e tava certo Não, mas tava certo O marcador de velocidade Ele marca quase 10 km a mais Do que a velocidade real Opa Obrigado Então eu Normalmente passa a 65, 70 Ainda não tomo multa não Tava olhando o motoqueiro ali Já deixei ele passar Que tava com pressa O motoqueiro ali atrás Tava com pressa Eu falei Vai na frente Você vai tentar passar pela direita Aí você pode ir na frente Ah, tá, entendi Você faz uma viagem Pra ir trabalhar Se tiver estressado Você até desestressa no caminho Essa brita no chão aí É o que derruba aqueles caras da moto esportiva Essa brita no chão É o que derruba aquelas motos Derruba a moto esportiva Que os caras vêm correndo Se o caras não tiver a mão A motinha C25 Também tá de boa também Aí eles tem que passar na bicicleta ali Com a arzinha Que fica no pato neto A gente passa no pedião de obra ali Aí eles tem que abrir A areia A brita é o que mais escorrega Ô ciclista Ah, a gente não tem nada pra eles andar Nem com os paramentos Não, fala assim Se tá vendo que vem carro Já prepara pro carro passar, né Não fica um do lado do outro, não Eu ando de bicicleta Aí, ajudaram Difícil é quando vem Aquele grupo de ciclistas E ocupa a pista Ele não sai É, filho indiana, né Pelo menos Olha o boi Estão indo pro meio do mato aqui, gente Será que vou ser sequestrado? Ai, meu Deus do céu É aqui, né? O que é IFTM? IFTM é escola agrícola Claro que não Entendi Entendi É um armazém de serviço Aqui é onde descarrega caminhão É, descarrega soja, descarrega milho Coisa assim Aí as guarda aqui dentro Depois as pega e vem, entendeu? Entendi Para valorizar o sol, guarda e vem Olha os caramelo É direita aqui Não pega não, é só Só gosta de correr É, só corre faz barulho Aqui? Aqui nas alimenta É isso que é foda Nas alimenta Opa, é isso aí Certinho Falou, obrigado, hein Quase chegando no distrito de Uberlândia Aqui, eu acho que distrito de Martinez Vamos avaliar aqui E Encerrar Porque vai que tem alguma chamada daqui para lá, né Para voltar Só não sei se vai ter sinal aqui Não tem sinal aqui Então o jeito é voltar para trás Ok Vamos voltar, né pessoal Não tem nem rede aqui Para receber uma chamada E foi doze reais aqui Quatro Cinco, seis, sete Treze reais Deve ter alguma taxa de deslocamento Um real Dois reais a mais aí Para pagar a gasolina de volta, né Viemos aqui nos armazéns de grãos E se eu fosse reto aqui para trás Ia chegar na escola agrícola E chegar na escola agrícola De Uberlândia Obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui Estamos aqui numa sexta-feira Último dia da semana Trabalhando pelo aplicativo Quase 100 Não se esqueça de se inscrever no canal Estamos Você está assistindo a um vídeo do canal Viandei na cidade de Uberlândia E agora são sete horas e alguma coisa Esse celular ficou com fundo branco aqui Está bem chato de ver